Olá gente bonita! O ano é 2020, mas o drama que falaremos nesse vídeo não é nada novo! Lily Reinhardt e Cole Sprouse, meus bebês que carrega aqui grudados no peito, mais uma vez estão com seu relacionamento abalado! Sim menine! Logo eles, o chip mais chipado de todos! E qual seria o motivo dessa vez depois de tantos? Então, Cole foi visto saindo da festa dos Globos de Ouro e sabe quem tava no meio? Sabe quem? A Lily Rose Depp, filha do Johnny Depp! Mas a pergunta que não quer calar é, será que Cole e Lily estão juntos depois disso? Deixa o seu like, manda esse vídeo para as fãs de Riverdale e claro, se inscreve no canal! Cole Sprouse e Lily Rose Depp foram vistos juntos na festinha que acontece depois do Golden Globes. E claro que a nação Riverdete prontamente se perguntou, ué, mas onde que entra a Dona Lily Reinhardt nessa história? Pois é, alguém mais prestou atenção que o Cole tá fixado nas Lily? Tá, brincadeiras à parte, o Cole Sprouse e a Lily Rose Depp foram vistos primeiro saindo de outro lugar. Pra ser mais específico, eles e alguns amigos saíram do hotel Sunset Tower antes de ir pro Delilah, um restaurante chiquezinho de Los Angeles. E já que é pra voltar no passado, por mais que estejamos em 2020, ano novo sempre pede vida nova, o drama sobre o relacionamento dos dois não é de hoje. Aliás, essa não é a primeira vez que aparecem rumores de que os dois terminaram. Lembra no meio de 2019 quando saiu a notícia de que eles, Cole Sprouse e Lily Reinhardt, já não estavam se vendo há bastante tempo? Pois é, era término mesmo. Mas calma, porque a gente sabe que eles voltaram. Aliás, vale acrescentar que depois que Lily e Cole se reconciliaram, desse término que eu falei que foi em julho de 2019, nunca mais teve nenhum perrengue, tensão ou briga nos bastidores da série. Isso quem diz é alguém de dentro da produção. Só que nenhum deles confirmou nada sobre esse suposto término. Até que a Lily Reinhardt postou uma foto bem sensual em com a legenda, ALERTA! Uma fonte confiável confirmou que nenhum de vocês sabe é de NADA! E a partir de setembro, eles dois estavam puro chamego onde quer que passavam, sem se contar que numa entrevista para a Coveteer, ela usou a palavra namorado para se referir ao Cole. Ou seja, tava tudo bem. Vale dizer que no finalzinho de 2019, há não muito tempo, Cole tinha sido visto pela última vez com a namorada e colega de Riverdale, especificamente em 28 de dezembro. Pois sim, trabalhamos com datas e isso aconteceu enquanto os dois passeavam por um aeroporto aí pelo mundo e um fã tirou a foto e postou. Amém né? Por manter a gente informado. O negócio é que a Lily, que toma conta do coração do Cole, é a Reinhardt e não a Rose Depp, porque com a Depp é só amizade, tá? E eu já falei demais também do Cole e da Lily! Então onde é que entra a informação sobre o coração da dona Lily Rose Depp? Ó, fique sabendo que desde 2018, ela e o Timothée Chalamet estão juntinhos. Mas calma, deixa eu explicar melhor. Esses dois pombinhos de ascendência francesa começaram esse namoro no finalzinho de 2018, quando os dois foram vistos no chamego e com um sorriso de orelha a orelha enquanto andavam por Nova York lá em setembro. E foi nesse mês também que os dois andaram pelo tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza, Lily e Timothée. Exatos 6 dias depois, a dupla confirmou o namoro enquanto se beijava apaixonadamente em um iate perto de Capri, na Itália. E aí você me pergunta, então Breno, eles estão juntos? Bom, assim, eu não posso colocar minha mão no fogo né, porque a última aparição deles em público foi em 25 de outubro de 2019, num um date que eles tiveram em Los Angeles. E enquanto um casal não dá pra confirmar que tá junto, a Kiette metade do seu faniquito, porque o que eu posso garantir é que Cole e Lily Reinhardt continuam como um lindo casal que são. Agora me conta aí, você acha que a Lily Rose Depp seria um bom partido mesmo pro Cole? Será que ela e o Timothée terminaram e agora ela tá querendo é o Cole Sprouse? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso. Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!